Mas hoje eu acho que vale a pena uma experiência de jogar na Itália e na Europa, porque é onde o mundo do futebol hoje é mais forte. Porque a Itália, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, são ligas que o mundo todo, que a Arábia tem TV na Espanha e na Itália, então todo mundo está vendo. E você tem que ter uma pessoa de confiança mesmo, porque de repente o cara te fala uma coisa e chega lá e é outra. Igual o cara que me levou, que é um italiano, que é o Roberto Calenda, que sempre cuida das minhas coisas até hoje também, que vê a questão de contrato com o aluguel da casa, que ele é italiano, ele é advogado, ele conhece muita coisa. E ele tem uma grande confiança também do pessoal da Inter, não só da Inter, de outros clubes italianos. Então ele foi um cara que sempre me ajudou, sempre falou assim, Arrua, é isso e a gente vai pegar isso e é isso, o contrato é sim. Ele sempre foi bem claro comigo, que foi umas coisas que tipo, hoje eu confio muito nele, porque ele sempre foi claro comigo. É isso, é isso, é isso e ponto. A gente tem que pegar isso, tem que pegar uma pessoa de confiança, porque de repente o cara fala, ah é 200, mas aí o cara vai e pega 100 e tu fica com 100 e tu nem sabe. E a outra coisa é o idioma, tem que, se tu vai, não sei, pra qualquer lugar que for, você tem que aprender o idioma o quanto antes. Porque tem muito brasileiro que hoje vai, tipo, que vai ou que já foi, se junta com o pessoal brasileiro, coloca a Globo em casa e só fala português. Aí chega quando vai resolver alguma coisa e aí, como é que vai fazer? Então tem que se preocupar mesmo com o idioma, porque você tem que entender se o pessoal não tá te enrolando, se o pessoal não tá, vai pegar um táxi, táxi, vai pra lá, vai pra cá, você não sabe nem onde sentar. Então são coisas, tipo, pequenas que fazem a diferença. A primeira é que você tem que ter uma pessoa de confiança, primeiro de tudo, se tu vai assinar o contrato, você tem que ler o contrato, você tem que saber, porque se tu não sabe o idioma, essa pessoa vai saber se tá te levando. Então você tem que ter uma pessoa de confiança, essa é a primeira coisa e depois é tocar a vida, porque ali é tu que, tipo, tá no primeiro plano, você tem que viver a vida, você tem que, não sei, ir no supermercado, você tem que falar com as pessoas, você tem que se virar. Eu não fui pra escola, minha mulher foi, ela sabe, tipo, falar no passado, no futuro, né, eu embolo às vezes porque eu tenho que falar uma outra palavra, porque eu não fui pra escola, mas no dia a dia eu aprendi e hoje, tipo, eu dou entrevista fluente ou erro de vez em quando, porque pra mim foi importante, porque eu só tenho um amigo italiano, tenho alguns amigos, tenho os amigos da Inter, que é o Hernandes, o Jonathan, o Tavoala, assim, que são os brasileiros que eu falo, depois eu não tenho, só amigo italiano. E aí